Presidente, agora a gente vai falar sobre a delação do Tenente-Coronel Mauro Cid. Nesses últimos dias, o Augusto Aras, da PGR, disse que PGR não aceita delação que é conduzida pela Polícia Federal. E aí eu queria saber se a PGR pode derrubar o acordo feito, esse acordo entre o Mauro Cid e a Polícia Federal, se a PGR pode derrubar e o que pode acontecer daqui para frente. É importante que a gente entenda o que é um acordo de colaboração premiada. Um acordo de colaboração premiada é alguém que está sendo investigado por um crime, vem para o poder público e diz, olha, eu tenho provas de que esse crime era muito maior do que esse que vocês estão investigando, de que tem pessoas acima de mim que participaram desse crime, com relação aos quais você não tem prova, e eu quero entregar essas provas que eu tenho, mas eu quero uma contrapartida, eu quero algo em troca. Esse algo em troca é um leque muito grande de coisas, mas pode ser redução de pena, condições especiais de pena, até no extremo, dependendo dos casos, um perdão. Quem pode oferecer esses benefícios, diminuição de pena, até perdão, seja o que for, é aquele que pode acusar. O papel do Ministério Público é de titular exclusivo da ação penal. Só o Ministério Público pode entrar com a ação. Então, o Supremo já decidiu que a polícia pode fazer acordo de colaboração premiada, desde que com a participação do Ministério Público. Por quê? Porque a análise do membro do Ministério Público vai dizer, olha, essa prova aqui realmente é boa, ela realmente me dá condições de sustentar, ou faz sentido, eu tenho elementos, ou a prova que ele está trazendo, eu consigo somar a tantas outras. Ou então chegar à conclusão contrária. Falar, olha, o que esse colaborador quer é apenas a confissão. Confissão não é a coordenação premiada. Confissão é confissão. Não traz nada de novo. Então, eventualmente, eu posso, como membro do Ministério Público, analisar as provas que já estão colhidas pela polícia e falar, olha, esse colaborador não trouxe nada de novo. Então, o papel do Ministério Público, ainda que não seja o de exclusividade na elaboração de um acordo, porque o Supremo assim decidiu, é do Ministério Público a decisão sobre isso. Então, assim, quando você diz, ah, ele pode derrubar? Veja, um acordo foi assinado pela polícia, foi homologado, mas quando esse material todo vier para o Ministério Público, se o Procurador-Geral da República, ou quem for o membro que vai fazer essa denúncia, chegar à conclusão, ah, nenhuma dessas provas é válida, nada disso me assegura propor a ação penal contra alguém, pode vir um arquivamento, pode vir uma denúncia em que os benefícios não foram ofertados. Por isso tudo está dentro de um contexto, isso tudo está dentro de uma sequência de fatos em que eu obtenho a promessa de alguém de colaborar, pego com ela todos os seus elementos, vejo quais são os elementos de prova que ele efetivamente treme, porque o que nós não podemos confundir é o seguinte, alguém pode chegar aqui e falar, olha, eu vi que uma pessoa qualquer cometeu um crime no dia tal, matou uma outra pessoa no dia tal. Tá, mas quais são as provas? Cadê o corpo? Como é que você prova que essa pessoa esteve lá? Porque só o depoimento não é suficiente. Então, é nesse contexto que entra a discussão sobre qual é o papel do Ministério Público numa colaboração premiada. E sim, se o Ministério Público discordar daquilo que foi apresentado pelo colaborador, ele não está vinculado ao acordo que foi feito pela polícia. E aí